E aí, encosta pra cá e muito barulho para NIVI e BOLT VS DO RAP E DEBALLS Vai no toma toma vai, vai no toma toma vai Só salve E aí, só explicando aqui ó Quem começa? Quem começa essas ideias tem MAMO mano Lembrando que a Nike lá do Shopping Elecandu vai fortalecer o nóis com as peças O TAMIC que ganha hoje vai poder escolher a camiseta mano De verdade, hoje vai tá sincero Quem começa, quem começa rapaziada É isso, NIVI e BOLT VS DEPAY DO RAP O DEPAY DO RAP começa Mano, pra já deixar energia Naquele clima amistoso assim ó Pra acontecer uma hostilidade Joga a mão pro alto e me responde Joga a mão pro alto e me responde Que é nossoprés gotta El 쉳� O TAMIC O TAMIC O TAMIC O TAMIC O TAMIC O TAMIC Eu já começo matando esse cara Que tá me encarando, tá levando a mal Só que infelizmente eu lamento te informar Só que hoje você leva um E tem que escorrer Eu vim fazer rima Nessa eu crio asa Você falou que vai estender o tapete Agora pra mandar nós dois ir embora pra casa Tá ligado meu mano? Eu tô ligado que sua rima é tudo de caderno Hoje eu vou estender o tapete Pra mandar esses dois burguintos nos infernos Você pode tentar Só que você tá ligado que você vai pra fossa É a gente que vai te mandar pra casa Até porque essa casa aqui é nossa Se você não entendeu É porque você não tem moral de criar A gente vai te mandar pra casa Porque a porta da rua aqui é cementia Mas você não entende nada Vou te mandar pra lua Se a porta é na rua é cementia da casa Então não entra em casa Que gosta na rua Entenda a batalha não é na sua casa Sabe, eu sou vacilão, você não manda ninguém Não acolhe ninguém Porque o hip-hop é a nossa inclusão Falei do tapete lá no hall de passado Meu parceiro, você é muito covarde Tá respondendo o segundo gol O seu primeiro instinto Fala, agora é tarde Você tá ligado que eu faço minha rima E aqui é só requisito Você tá falando que a rua é a casa Então meu freestyle é seu hóspede maldito Cê vinte é da casa Vai pra casa do cacete Eu cheguei na sua casa Cuspindo no tapete Cê tá ligado, truta Vou aqui na adrenalina Você é igual esse tapete Porque eu piso em cima É, você piso em cima Só que ele vai ser puxado E nada na minha frente Se arrumou no improvisado Então vou afir no tapete Sabe que cê não implora Se a falta de educação Te fez ficar da porta pra fora Mas nós tá aqui dentro na roda Nós tá no centro E fazendo o que a gente gosta E se foder Esse é o movimento Não entende Porque o hip hop É o meu proceder Teria vários aladins Se não tivesse puxadores De tapete que nem você Mano, eu não quero puxar seu tapete Eu quero fazer rima E é só rima rara Você tá guspindo no meu tapete Se eu guspe, virou a piscina Pra sua cara Tá ligado que eu faço rima No freestyle é só esculacho Eu rimo pra cacete Peguei seu tempete Tirei a sujeira de baixo Falta de educação Não seu arrombado É porque eu sempre trago assim Mal acomodado Cê tá ligado, truta Desse jeito que eu já vou Nessa rima improvisada É o bote que matou Ó Só que eu tô na minha casa Então eu tenho que me sentir acomodado Mas eu não vou tá despreparado Quando eu vim fazer meu improvisado Se você não entendeu Agora eu que vou explicar Esses mal educado Que é sempre assim Cosme no tapete E senta no sofá Mas cê não sabe nada Vacilão Cê não entende Que o bagulho tem que fazer acontecer Comodismo não ajuda ninguém A casa é sua Não paga o aluguel Pra cê ver O bagulho é louco Tem que fazer a correria Cê não sabe já deu Porque o ataque foi foda A resposta foi morta Por isso que esses dois perdeu Na verdade o meu mundo é cruel Cê não entende Do rap é não proceder Na verdade me desculpa Vou dever ao aluguel Pra investir no meu próximo EP Essa é levada meu mano Cê não entende Talento é raro Eu não vim te cobrar o aluguel Cobrei a postura O preço é mais caro É isso mesmo É isso mesmo Só pra confirmar É isso mesmo É isso mesmo família Vamo pra votação Rápido e raceiro Pra não perder o pique Cês tão com voto aí Então vamo votar Certo? Pra um só e com vontade Não gostou Palminha Aê Baneu pras imas de Nivi e Bolt Certo, certo Diferentemente É o do pai de Perdão Inverti tudo Voltando, voltando Faz o reverso Aê É o de pai do rap É isso mesmo Tio Lala Muito bom Rolá e ropa Livi Medi Bolsa Quebrada Namora Os caras Representel Sofandro